Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está otimizando ou então prolongar o uso da sua bateria no seu telefone Mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixe aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone Bom, vou estar vendendo as configurações aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou procurar pela opção que tem bateria E aqui dentro vou procurar pela opção que tem bateria adaptável, logo em seguida ativo essa opção, saio daqui dessa opção e vou procurar por proteção contra sobrecarga Ativo também essa opção e logo após isso já vai ajudar você na questão do uso de otimização da sua bateria e proteger o uso da bateria do seu celular É uma configuração bem básica de você estar fazendo sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal E até a próxima família JTEC Phone